Oi meninas, tudo bem? Você acha que a nova Muriel só tem produtos pra cabelo? A nova Muriel tem linha pros bebês, pros cuidados com os nossos pés, pras nossas unhas e também pro nosso corpo, que é o que eu vim contar hoje pra vocês. Hoje a gente vai falar de olhos corporais e esse aqui já é o Guil, o meu favorito, ele é o de amêndoa com colagem e, gente, deixa a minha pele super macia, fresquinha, sabe? E com aquele cheirinho que só ele tem. Além da minha favorita, a nova Muriel trouxe várias outras fragrâncias pra vocês. Essa daqui é o de amêndoa doce, bem fringirinho, super gostoso, deixa a pele muito hidratada. Esse daqui é o de amêndoa de bavelã que deixa um perfume só, é maravilhoso. Ah, e esse daqui, amêndoa com baunilha. A pele tem um pequeno cheirinho doce, suave, tão bom, gente. Só experimentando pra você saber. Além desses que eu mostrei pra vocês agora, a gente tem também esses daqui, com a embalagem pequenininha, que cabe na sua boca. Assim, não tem mais desculpa, você vai ter a pele hidratada o dia inteiro. E você aí tá achando que acabou, é? Mas não acabou, não. Além daquelas fragrâncias maravilhosas que eu acabei de mostrar pra vocês, a nova Muriel pensou em algo mais. Além de deixar a nossa pele macia, elas ainda trazem propriedades que vão fazer a nossa pele ficar ainda mais bonita e rejuvenescida. Olha só. Esse daqui é o óleo corporal com óleo de coco, gente. Ele traz uma pulpa hidratação pra sua pele. Então você já pode imaginar. Se o óleo de coco é tão bom pro nosso cabelo, por que não usar na pele também? E esse daqui é o óleo de amêndo com óleo de água, gente. Ele evita o envelhecimento precoce e o recetamento da pele. E não é demais? Eu adoro usar esses óleos de várias formas diferentes. Mas eu vou deixar aqui pra vocês algumas maneiras que eu mais uso no meu dia a dia. Gente, eu amo usar esses óleos. Logo após o banho, eu coloco na minha pele, faço uma massagem com movimento circulagem, porque assim a pele absorve super rápido o produto e ele vai penetrar na pele e com certeza deixar aquela pele macia, suave e super cheirosa que a gente ama, né? Outra maneira de usar que eu adoro é colocando ele ainda dentro do banho com a pele molhada mesmo. Coloco um pouquinho na minha mão, espalho no corpo inteiro e espero secar naturalmente. Gente, a pele é muito frio inteiro. Uma outra forma que eu uso bastante é passar nas pernas antes de ir pra rua. Aí com aquela poluição toda, poeira, eu garanto que a minha perna sempre vai ficar bonita e hidratada. E não tem medo. E aí, gostou de saber mais os óleos corporais da Nova Muriel? Se gostou, não esquece de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E como o Dica Boa tem que ser compartilhado, compartilhe também com seus amigos. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Um beijo, até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho